Olá pessoal! Gente, hoje eu vou fazer uma broa de fubá. Para começar, eu já coloquei aqui o fubá. Eu coloco uma xícara não muito cheia, porque eu coloco também um pouquinho de trigo. Agora eu vou colocar meia xícara de trigo. Uma, duas, três. Três bem generosas de açúcar, um ovo e três colheres, pessoal, de margarina ou manteiga. Uma tampinha de feneiro. Mestre aqui. Aí você vai envolvendo tudo aqui, ó. Mas é rápido, ela dá o ponto. Tá prontinho, gente. O ponto da massa é esse aqui, ó. Agora eu vou fazer as broas. Eu já untei a forma. Vou pegar um pouco de... Ela é boa de trabalhar, pessoal. Aí só é pegar, ó. Ela colocou assim, aí você faz do tamanho que você quiser. Vou fazer um pouquinho maior. Olha como ela é facinha de trabalhar. Tá prontinho. Eu vou colocar aqui, ó. Olha que fácil. Ela solta da mão. Ficou umas maiores, outras menores. Mas aí se você quiser tudo no tamanhozinho, sozinho, menor é só de um tamanho. Olha aqui pra tinta que fica. Peguei aqui uma gema de ovo. Pega essa gema. Dá uma pinceladinha. Pra essa broa ficar mais... Mais bonita. Agora, gente, eu vou levar no fogo. Aqui uns 20 minutos eu volto pra mostrar como a broa ficou. Tá prontinho, gente. As broas já assaram. Olha só. Cresceu muito. Mas o importante é que deu tudo certo. Olha só. Como que elas ficaram. Quis boas, lindas. Olha pra gente, olha. Vou ter que abrir aqui pra vocês verem, ó. Hum! Fica uma delícia, gente. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Que vocês curtam. Que vocês comentem. E até a próxima. Tchau.